O teste do pezinho é um exame que deve ser feito logo que a criança nasce, entre o segundo e o quinto dia de vida. Ele pode ser realizado gratuitamente na rede pública de saúde. Nesse caso, o teste é capaz de detectar até seis doenças precocemente. Identificar cedo uma doença rara pode mudar completamente a vida do seu filho, evitando danos irreversíveis que podem chegar até a deficiência intelectual e outras sequelas. Faça o teste do pezinho. É direito do seu filho e obrigação dos responsáveis. Uma campanha Associação Mães Metabólicas.